Dia Nacional do Livro, 29 de Outubro, galera. Eu tô aqui na frente da biblioteca, lá atrás, não sei se você consegue ver, é a Biblioteca Central da Unicamp, a Biblioteca Cesar Lattes, em homenagem ao físico Cesar Lattes. Foi um grande físico, vou falar um pouquinho dele aqui no vídeo, mas hoje eu quero deixar registrado o meu dia, a minha homenagem, na verdade, do Dia Nacional do Livro. Talvez você esteja ouvindo o som de fundo, talvez não. Tá tendo uma gravação, deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera aqui, inverter. Não, não consigo. Tá tendo uma gravação ali de um somzinho bem legal, um somzinho ambiente, com ritmos clássicos, mas enfim, o que eu quero passar? Eu quero passar sobre o Dia Nacional do Livro. O Dia Nacional do Livro, eu fiz algumas anotações aqui pra não deixar nenhuma informação passar pra você. Ele foi instituído em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional de Livro, em 1810, pela coroa portuguesa. Então, quando o Dom João VI veio pra cá, ele trouxe milhares e milhares de livros, foi uma grande leva. Não chegou em 1808, chegou a partir, se eu não me engano, de 1809, 10 e 11, que acabou chegando. Ficou um pouco lá em Portugal ainda. E aí, Dom João VI, ele trouxe pro Brasil várias, várias peças, como eu comentei, da Real Biblioteca Portuguesa. Deixa eu só virar o papel aqui, deixa eu tentar mostrar ali pra você que tá acontecendo. Acho que não, né? Não dá pra ver, mas tá tendo um somzinho muito gostoso ali, um clássico, ritmo clássico, que tá aparecendo ali no fundo. No fundo não, né? Na frente da câmera eu me perdi aqui, só pra ajeitar aqui a camisa. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que isso acabou sendo uma homenagem, o dia 29 de outubro, com o Dia Nacional do Livro aqui no Brasil. Outro ponto que eu quero passar pra você, como curiosidade, deixa eu só ajeitar a minha blusa que tá me incomodando. Aqui, peraí, acho que assim tá bom. Lá no fundo, ó, novamente, a Biblioteca Central, bom, não consigo, fui tentar dar um zoom aqui. Enfim, vai assim mesmo o vídeo, é isso que eu quero passar pra vocês, deixar registrado aqui o dia. Bom, o primeiro livro, ele foi editado no Brasil, o título chama Marília de Dirceu, e o escritor foi o luso brasileiro Tomás Antônio Gonzaga. Foi editado em 1808, lembrando que até a vinda de Dom João VI aqui pra cá, não existia imprensa no Brasil. Só depois existia o Correio Brasiliense, que era feito lá em Londres, né? Que era um jornal onde eram críticas a respeito do governo português, né? E na época de Colônia também, mas no Brasil mesmo ainda não existia. Então, os primeiros registros gráficos, né? Eles foram feitos em papiro, há muito tempo atrás. E depois, posteriormente, o papiro foi substituído por pergaminhos que podiam ser costurados e eram muito mais resistentes. Minha colinha aqui pra não deixar nenhuma informação faltar pra você. Bom, e aí, o que aconteceu? O boom mesmo foi em 1411 com Gutenberg, com a técnica da prensa. A técnica da prensa foi muito boa, foi fenomenal, onde revolucionou o mercado, digamos assim, do livro, né? Enfim, o primeiro livro foi na prensa, né, de Gutenberg, foi a própria Bíblia, né? Foi um calhamaço, mais de 1120 páginas, se eu não me engano, pra ser mais detalhado. Mas o que eu quero dizer é deixar registrado aqui o Dia Nacional do Livro. Eu não sei como é a sua relação com o livro, se você lê muito, se você lê pouco, se você lê de vez em quando, não importa. O importante é você pegar esse dia, na verdade, esse dia foi ontem. Eu tô gravando esse vídeo no dia 30 de outubro, mas não consegui gravar, mas quero deixar registrado. Então, enfim, você como leitor, futuro leitor, procure se desenvolver como leitor. Nem que seja, como eu sempre falo, 5 páginas por dia, 7 minutos por dia, você vai evoluindo de acordo com o seu objetivo, de acordo com as suas promessas, com os seus projetos. Então, tá aqui registrado, falando do César Lattes, ali atrás, e a Biblioteca Central César Lattes, aqui da Unicamp. Acho que agora você tá ouvindo, né, o som. E tô falando bem rápido, que é justamente pra passar todas as informações pra você. Então, a Biblioteca Central César Lattes, ele foi um físico aqui da Unicamp. Eu tô na Unicamp, eu trabalho na Unicamp, sou servidor público aqui da Unicamp. E o César Lattes foi um físico que ele descobriu, se eu não me engano, a partícula meson-pi do átomo. Se você é físico, comenta aqui embaixo se eu falei alguma besteira, mas eu acho que foi isso. E a Biblioteca Central aqui da Unicamp, ela é bem grande essa biblioteca. Tem bastante informações. Então, foi feita em homenagem. Foi feita não, deram nome em homenagem ao César Lattes. É bem grande, eu geralmente filmo nos meus histories, se você não segue no Instagram, acessa lá, arroba Leia Mais, Leia Muito, que eu sempre filmo lá por dentro da Biblioteca, onde eu faço a leitura antes de entrar pro trabalho. Ela abre, se eu não me engano, 7h15 da manhã ela abre, e aí eu já consigo fazer as leituras que eu preciso. Mas, enfim, eu quero deixar registrado aqui pra você essa homenagem no dia do livro, 29 de outubro, dia nacional do livro. E queria saber de você, qual foi o último livro que você leu? Comenta aqui embaixo o título do livro pra gente dividir e trocar experiência, tá certo? Um abraço, boas leituras, valeu, fui!